O COST. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Brainstorm. Estamos prontos para mais uma noite de tempestade cerebral. Este que é o seu concurso de cultura geral. Estamos à procura do sábio mais sábio de Portugal. E o concorrente que temos aqui esta noite connosco vai bem encaminhado para merecer esse título. Merecer já merece. Para ganhar, vamos lá ver. Aí em casa, já sabe, pode jogar connosco através da aplicação Brainstorm, já sabe. Pode ganhar o prémio diário de 250 euros. Basta que responda corretamente às seis perguntas que vão estar a valer para o jogo de casa. Boa sorte. Faça já o download da aplicação. E o nosso campeão é um concorrente que vai à velocidade de cruzeiro. Ele já tem 4.600 euros acumulados. É o Rui Mota. Olá, Rui. Olá, Pedro. Boa noite. Boa noite. E hoje vem de vermelho o Rui Mota. Gostou-lhe muito de trazer o vermelho. Ah, o vermelho Ferrari fica sempre bem. Ah, o vermelho Ferrari é isso. O vermelho não é exclusivo de ninguém, não é? Exatamente. É verdade. O Rui Mota é o nosso campeão. Um aplauso para ele. Grande concorrente. Não está a ser fácil destroná-lo no Brainstorm. Vamos saber quem é o desafiador desta noite. Pois ele tem 57 anos e vem de Lisboa. O vosso aplauso para o João Brito. Olá, João. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite. Muito bem-vindo ao Brainstorm, João. Tem 57 anos e ainda joga Playstation, não é? Exato. É terapêutico. É terapêutico? Exato. O que é que joga? Eu jogo Call of Duty, eu jogo Modern Warfare, o GT5. Pensava que era só o jogo que o João tinha que matar alguém. Não, esses basicamente matam. Esses não é? Não, é simpático, é agradável, porque me destrais-te num... E a sua mulher deixa-o jogar? Não tenho o tibote. Enfim. É que eu cada vez que pego na consola lá em casa, lá vais tu outra vez, não tenho nada para fazer. Não, mas... Aqui o problema é que ela, enfim, não é fã de, mas é uma forma de estar em casa, estou entretido, estou... Enfim, aos berros lá em cima, feito louco, mas é ótimo, não é ótimo, tem sido super simpático e vou continuar. É engraçado que os gráficos das consolas têm evoluído cada vez mais, não é? Estão cada vez mais reais. E eu quando estou a jogar jogos de futebol, só resulta com a minha avó, como é óbvio, a minha avó acha que está mesmo a dar um jogo de bola na televisão e eu fico ali a jogar. Eu costumo dizer que quando não tive o reumático, as artroses, não me ocuparem... Ainda vais jogando, não é? Eu vou jogando. Vamos lá ver como é que sai ao brainstorm. Não tem comando, só tem botão. Eu já reparei. É só um, não é? Já reparei. Boa sorte. João Brito é o desafiador desta noite. Obrigado. Não tem nada a enganar, é só esse. Eu já vi. É para disparar, é para disparar. Ora, muito bem, vamos às regras então do brainstorm. Temos 40 minutos para jogar e nesses 40 minutos eu vou fazer-vos 11 perguntas. Temos 15 categorias de perguntas e dessas 15 categorias, 5 vão ficar de fora, porque cada um de vocês só pode escolher 5. O Rui Mota, nosso campeão, tem prioridade na escolha e ele optou por atualidade, geografia, personalidades, desporto e história. O João Brito, não podendo repetir as categorias das perguntas escolhidas pelo Rui, ficou então com ambiente, literatura e banda desenhada, ciências, língua portuguesa e cinema e televisão. Atenção aí em casa, o jogo vai começar também para si, faça download da aplicação Brainstorm, a aplicação é gratuita e se responder corretamente às 6 perguntas que vão estar a valer para o jogo de casa, habilita-se então a ganhar o prémio diário de 250 euros. Boa sorte para si, aí em casa, boa sorte aqui para o João e para o Rui, vamos então jogar. Boa sorte. Tão simpáticos que eles estão, ainda não começou o jogo. Vamos jogar ao Brainstorm. Já arrancou o nosso relógio, 40 minutos, a partir deste momento. É, a verdade é que vocês não têm que ser inimigos, são só adversários. É, a vida por si não somos o mesmo clube e tudo. Está tudo em verde, não é? É, mercado. Tudo em verde. A roupa é que engana, a roupa é para enganar. Vamos então à primeira pergunta, vamos saber qual a categoria. É a atualidade. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é, em que data ocorreu a visita histórica de Barack Obama a Cuba? Hipótese A, dezembro de 2013. Hipótese B, abril de 2015. Hipótese C, setembro de 2014. Ou hipótese D, março de 2016. E o Rui foi o mais rápido. Lembra-se da visita? Lembro. E agora, Rui? E agora? Em que data terá sido? Eu vou dizer que foi em abril de 2015. Abril de 2015. É o palpite do Rui. Posso bloquear, tem a certeza? Fixamos a... Vamos fixar essa data? Certezas nunca temos, é absoluto, mas para onde eu estou mais inclinado é a hipótese B, abril de 2015. Abril de 2015. É a resposta do Rui Mota. A hipótese B, vamos bloquear então. Resposta do Rui Mota está... Está errada, Rui! E agora, João? Março de 2016. Março de 2016. Posso bloquear? Pode, pode. Março de 2016. A resposta do João Brito está... Bloqueada... E certa! E certa! Muito bem! Durante três dias, Barack Obama fez o que nenhum presidente dos Estados Unidos da América em funções tinha feito desde 1928, pisar solo cubana. Resposta certa do João Brito, o que quer dizer que os primeiros 200 euros da noite vão para si, João. Parabéns! 200 euros para o João! Vamos então para a segunda pergunta da noite. Vamos saber qual é a categoria. Ambiente. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Temos um vídeo para ver. À medida que o seu som faz eco nos precipícios, o olhar revela-nos a mais antiga floresta do arquipélago da Madeira, há dois anos declarada Património Mundial da Humanidade. Pergunta também a valer para a app e a pergunta é... Que tipo de floresta encontramos no Parque Natural da Madeira? Hipótese A. Floresta de conifras. Hipótese B. Floresta de laurisilva. Hipótese C. Floresta pluvial tropical. Ou hipótese D. Floresta temperada. João Brito! Foi mais rápido! B. Parece um programa de viagens, não é? B. Laurisilva. Laurisilva? É a sua resposta? É. Tem a certeza? Não me consegue demover. Eu não estou aqui para demover. Bem, pronto. Silvio Santos. Hipótese B. É. Floresta de laurisilva. Laurisilva, diz o João Brito. Vamos bloquear a hipótese B. Laurisilva, a resposta do João Brito. O que é que acha, Rui? Acho que sim. Acha que sim? Acho que sim. A resposta do João. Laurisilva. Está. Está certa. Muito bem, João. Muito bem. Laurisilva. É o nome dado a um tipo de floresta úmida subtropical, composta maioritariamente por árvores da família das Laurácias e endémico da Macaronésia. Região formada pelos arquipélagos da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. Possui maior expressão nas terras altas da Ilha da Madeira, onde se encontra a sua maior e mais bem conservada mancha, considerada desde 1999 pela Unesco como património da humanidade. Muito bem, João, mais 200 euros para a sua conta. Tem agora 400 euros o João Brito. E para o Rui ainda está de chuva, não é? Zero euros ainda para o Rui Mota, mas ele já está habituado a este tipo de situações e pode-se recuperar em qualquer momento. Cuidado, João. Vamos embora então jogar a terceira pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Geografia. Geografia. E é uma pergunta direta. A pergunta é... O arquipélago autónomo das Ilhas Faroé faz parte de que país? Foi o Rui Mota agora. As Ilhas Faroé. As Faroé. É certamente um país da Escandinávia. Qual deles? Qual deles? Ainda tem um minuto e meio. João, faz alguma ideia? O João diz que sim. E o país é Noruega. 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 É a sua resposta. É a minha resposta. Posso bloquear? Pode bloquear. Se não for, terá hoje o João. Talvez vão responder, não é? Noruega então. Noruega. É a resposta do Rui Mota. Noruega. Noruega. A resposta do Rui Mota está... Errada. Errada. E agora, João? É mais fácil. 30 segundos. Dinamarca. Dinamarca? Dinamarca. Holanda, não. Não, cá de baixo, não. Dinamarca. De certeza? Dinamarca, de certeza. Dinamarca. É a resposta do João Brito. Bom, se não marca o Rui, não marca o João, marca a Dinamarca, não é? Dinamarca. A sua resposta está... Está certa, João! Dinamarca. Eu iria para Noruega também, aliás, seria... Íamos todos para a Noruega, mas era a Dinamarca. Eu iria para a Noruega. Mas era a Dinamarca. As Ilhas Faroé são um território dependente da Dinamarca, localizado no Atlântico Norte, entre a Escócia e a Islândia. O arquipélago é formado por 18 ilhas, umas maiores e outras menores, deshabitadas, que acolham ao todo 47 mil pessoas. São autónomas desde 1948, tendo decidido não aderir à União Europeia. A resposta certa para o João Brito, quer dizer que o João tem agora 600 euros. Parabéns, João! Contra 0 euros do Rui Mota. Está uma noite difícil para o Rui. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Vamos a isto. Vamos para a quarta pergunta. Vamos saber qual é a categoria agora. Literatura e banda desenhada. E é uma pergunta sonora, com escolha múltipla. Vamos ouvir. Quem olhasse neste passo para o mar e para a terra, e visse na terra os homens tão furiosos e obstinados, e no mar os peixes tão quietos e devotos, que havia de dizer? Pergunta a valer para a Rui Mota. Brainstorm. E a pergunta é... Qual o autor do célebre texto do qual ouvimos um excerto? Hipótese A, João de Deus. Hipótese B, António Ferreira. Hipótese C, Padre António Vieira. Ou hipótese D, Frei António das Chagas. Rui Mota, foi o homem que carregou no botão. É agora que começa, a reviravolta. Será? Rui, é ou não é? Padre António Vieira. Padre António Vieira? O melhor vencer-se antes de dar essa resposta. Qual foi o texto que ouvimos um excerto? Rui. O Pô, eu... O João não carregou porquê? Não conseguiu identificar o texto? Não, estava com duas dúvidas aqui. Então... Fácil. Mas não é para o António Vieira. Resposta, estava com... Se quero deixar o Rui, responde-a primeiro. Sim, posso... Pode ficar com mais hipóteses. Ou menos hipóteses. De acertar. Mas a razão foi essa, basicamente. Fiquei com dúvidas aqui, duas pessoas. Vamos lá ver se o Rui ajuda. A reduzir essas hipóteses. Minimiza, não. E então, Rui? Pode ser outro António. Pode ser o António Ferreira. Com o António das Chagas. São muitos Antónios, não é? Muitos Antónios. E muitas Marias. Qual é o seu palpite? Pode ser... 30 segundos. 20 segundos, Rui. A sua resposta final é... António Ferreira. Vai mudar para António Ferreira. António Ferreira, B. B. Posso bloquear? Pode. Ele diz que sim. Hipótese B, António Ferreira. Era uma das suas respostas, João. Não. O João diz que não. Mas? Mas? Também era à Noruega, não é? A resposta... Eu sei que é o sujeito. António Ferreira. Está... Ai, Rui, está difícil hoje. Está. Mas... Deve ser da cor. Está-lhe a dar azar a cor. Está errada. E agora, João? Ou João de Deus. Ou Padre António Ferreira. Mas só pode dar-me uma resposta. Um dólar e está. João de Deus. João de Deus. Posso bloquear? Posso bloquear. Hipótese A, João de Deus. É a resposta do João. Brito. Está bloqueada. Estou com Jesus e com Deus. Não, mas era essa, cara. Ou António Ferreira. Isto parecia-me o sermão de Santo António aos Peixes. E parecia muito bem. Mas isto é Francisco César. Não lembrava qual era o nome de Santo António. Isto é Francisco César. Estará o Frei António das Chagas. Este programa faz só com os concorrentes. Este andou a viajar pelas Chinas. Andou a viajar pelas Chinas e pelas Ásias. Exatamente. E veio ao Brand Store. Não vale a pena. Só são para eles. Pode ir embora. O sermão de Santo António aos Peixes. Não, foi este. Foi este? Este não. Foi pregado no Maranhão, Brasil, a 13 de junho de 1654. Não tenho das Chagas. Foi o Padre António Vieira que teve no Brasil. Também teve, teve, teve. Eu também. Mas o gol sempre levou o favor de Deus. Força, Pedro. Resposta. João de Deus está... Está na Noruega. Está errada, João. Padre António Vieira. Era a resposta certa. Foi a metáfora utilizada pelo Padre António Vieira contra a desumanidade com que os colónios portugueses tratavam os índios. Resposta certa, Padre António Vieira. Eu quero dizer que estes 200 euros vão para a queixinha do Brainstorm. Tem agora 1.200 euros. Eu não sei o que eu ia. Eu dei a procura do Santo António. Até a mim enganou, João. Ora, muito bem. Em relação aos nossos concorrentes, tudo na mesma. O João Brito, 600 euros, está na frente. Contra 0 euros do campeão Rui Mota. À passagem da quarta pergunta. Vamos então avançar para a quinta pergunta já. Quinta pergunta desta noite. Vamos saber qual é a categoria. Agora é a personalidades. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Temos uma imagem para ver. Ora, aqui está a imagem. E a pergunta é. Em que curso se licenciou este político em 1971? É que se escolha múltipla. Temos pena. Não, mas foi um bom ensaio. E as hipóteses? Calma. Podem carregar a seguir as hipóteses. Hipótese A. É engenharia eletrotécnica. Hipótese B. Direito. Hipótese C. Economia. Ou hipótese D. Sociologia. Foi o Rui Mota. Agora era a valer. Agora sim. E agora, Rui? Esta agora com 100% de certeza, até porque é o meu curso, Engenharia Eletrotécnica. Então é o mesmo curso. Exatamente. Engenharia Eletrotécnica. Então vamos colocar a hipótese A. Hipótese A, sem dúvida. Engenharia Eletrotécnica. É a resposta do Rui Mota. E a resposta do Rui está... Está... Está certa! Muito bem. António Manuel de Oliveira Guterres, engenheiro e político português e o nono secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, onde estudou entre 1965 e 1971. E esteve ligado também a alguns movimentos católicos juvenis. Vamos então às contas. Primeiros 200 euros da noite para o campeão Rui Mota. Somo agora 200 euros contra 600 ainda do João Brito. Vai destacado na frente. Ainda com muito jogo para jogar. Avançamos para a 6ª pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Ciências. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Qual destes conselhos é atravessado pelo maior trilho de pegadas de dinossauros, Saurópides, até hoje conhecido? Hipótese A, Paredes. Hipótese B, Castelo de Vido. Hipótese C, Orem. Ou hipótese D, Aljustrelo. João Brito. Sou eu, não é? É você. Não é touchscreen. Sim, sim, sim. Estava a ver. Castelo de Vido. Castelo de Vido? Que é uma área de... É. É? Aljustrelo, não. Não, o orainho deve ser. Já viu alguma pegada de dinossauro? Só em imagens, não. Só em imagens. Não em louco. São muito grandes. A mesma pegada pode estar metade em paredes e metade em castelo de Vido. Em paredes é complicado. Em paredes é complicado. É complicado. Não, não. Vou ser agora. Só vou ser. Um minuto. Ainda tem um minuto. Outro para a Torre de Vieira, de certeza. E agora? Eu mantenho Castelo de Vido. Castelo de Vido. Posso bloquear? Mesmo com a barragem todo ao pé. Pode bloquear. Castelo de Vido é a resposta do João Brito. Está bloqueado. Isto é mais o Padre António de Vieira. O que é que lhe parece, Rui? Acho que vou ter a oportunidade de marcar mais de 200 euros. É lá. Isto é que é confiança. Isto é que é confiança. Isto é que é confiança. Isto é duro. É duro fazer uma afirmação desta. Tem que ter muita certeza. Também estava tão convicto a Noruega, sem mal. Exatamente. Mas merece. Merece. Ora bem. Castelo de Vido. Resposta do João Brito. Está... Calma, João. Também não é uma pergunta de vida ou morte. Não, não. É só tirar os solos. Está errada. E agora, Rui, 30 segundos. Oren. Oren? Oren. Oren, definitivamente. Posso bloquear? Pode sair-me outra Noruega, mas eu acho que é oren. Só pode. Bloqueei, então. Bloqueei. E pode ser oren. Está certo. A resposta do Rui Mota. Oren. Está... Certa! Só tinha certo. Muito bem, Rui. Monumento natural das pegadas dos dinossauros de Serra d'Aire, na estrada de Fátima, em Oren. É composto por 20 trilhos, entre estes inclui-se o maior, com mais de mil pegadas, e o mais antigo, com cerca de 175 milhões de anos, e que se conhece no mundo até ao momento. Os trilhos foram descobertos na pedreira do Galinha, em 1994. Era uma galinha muito grande. Uma galinha muito grande. É um galinheiro. Mais de 200 euros, então, para o Rui Mota. Aproxima-se do João. 400 euros agora, para o Rui. Contra 600, do João Brito, que ainda está na frente. Agora, pela margem mínima. Quando avançamos para a sétima pergunta, vamos saber qual é a categoria. Agora é desporto. E é uma pergunta com múltiplas respostas. Agora sim, João Brito vai poder carregar no ecrã. Esta é que é. Nos ecrãs vão aparecer 28 hipóteses de resposta, e dessas 28, apenas 9 estarão corretas. Vamos a isto? Boa sorte. E a pergunta é... Em que cidades já se realizaram os Jogos Olímpicos da Era Moderna, na edição de verão? João, foi mais rápido. Rápido. Passou o tempo. Vamos estar a dar um. Roma. Roma. Dublin. Berlim. São Paulo. Estocolmo. Oslo. Moscouvo. Mas só vê. Antuérpia. Rui Tardão. Só cheio em ver. O que é o tempo? Cairo. São Luís. A será ele a contar? De quem? Terminou a prova. Aplausos para eles. Aplausos para eles. Tenho uma sede. Acontece, é a pressão. É o tempo a contar. É uma samba. É uma samba do também. É uma samba do também. Era aquilo que falávamos ao público. Era. Ora, muito bem. Já temos o vencedor. Com seis respostas certas contra três. Venceu esta pergunta com múltiplas respostas. Rui Mota. Vem, Rui. E as respostas certas dadas pelo Rui foram. Berlim, St. Louis, Estocolmo, Moscovo, Munique e Roma. Respostas certas dadas pelo João. Pequim, Antuérpia e Amsterdão. Quero dizer então que os 200 euros desta pergunta vão para a conta do Rui Mota. Temos agora empate a 600 euros. 600 para o Rui, 600 para o João Brito. Depois de 600 euros de vantagem, voltamos a ter tudo empatado. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Vamos para a oitava pergunta. Vamos saber qual é a categoria da oitava pergunta. Língua portuguesa. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Qual destas palavras está escrita de forma incorreta? Hipótese A. Sobrehumano. Hipótese B. Sobreaquecimento. Hipótese C. Coobrigação. Ou hipótese D. Intermunicipal. Oi, João Brito. Primeiro a carregar. Qual é que está mal escrita? Pois agora com a nova ortografia. Só uma é que está mal escrita. O Intermunicipal. O Intermunicipal. Eu vou para... Para a? Aquela. A nova ortografia. O Rui sabe? É... Depois do João responder, sabrei, certamente. Depois do João responder... Já reduzo o leque. Pois é. O João está exatamente com as dúvidas que eu tenho. Será? Exatamente. Temos certeza. Aliás, sabe que existe aí um target, a idade, a vivência, eventualmente. O antigo acordo ortográfico e o novo acordo ortográfico. Também não me agrada muito este novo acordo. Mas eu vou carregar no sobre-humano. Sobre-humano. É a que estará mal escrita. A hipótese A. Essa é a hipótese que é bloquear, João. Não, 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 não. Não, então. Eu vou na B. Vai na B. Sobreaquecimento. De certeza? Absoluta. Eu olho para si. Nem olho para si. Não olha para mim. Então, João. Você tenta-me mover e tal, não, não, não. É isso mesmo. Sobreaquecimento. A hipótese B, olha lá para mim. É a hipótese B que quer bloquear. Já me guardei outra vez. Dez segundos, vá. Vamos lá, decidir. Posso bloquear? Qual é? Rápido? Bloquei a B. B. Sobreaquecimento. É a resposta do João. Eu vou-as com um galo. Ai, a culpa é minha. Não, a culpa é do outro. Sobreaquecimento. Foi a hipótese bloqueada pelo João Brito. Estou errado, mas é aqui. Está errada? Não sei, não sei. Ah! Mas já não sei. Não sabe? Já não sei. Pois, João. Está a aquecer um bocadinho, não está? É o sobreaquecimento. A resposta do João está está errada, João. Quer dizer que está bem escrita. Claro, claro, claro. E então, Rui? O João não me deu a ajuda que eu... Não, eu também sei onde é que você queria que eu fosse. Eu pensei que a dúvida do João estava entre a C e a D. Foi-se. A C e a D. Porque agora os ífanes, basicamente, desapareceram todos nestas palavras conjuntas. E eu, antes de mais nada, vou fixar a hipótese C com a obrigação. Com a obrigação. É a resposta do Rui Mota. Vamos bloquear a hipótese C. Também deve ser nessa, em princípio, mas, para lá. Pois... Está bem, está boa. Se calhar vamos for o intermunicipal, não é? A questão... Tenho a ideia de ter visto já vários documentos de associações intermunicipais em que são escritas sem o ífane, exatamente, quando está aqui. Mas posso estar... Mas tem mais gente que se nega, acho que, de vez, porque é um novo acordo. A única que me deixava dúvidas era, realmente... Está o Pedro. Está lá, lá outra vez. Pedro Volta está por do lado. Não está lá por do lado? Nem penso nisso, senhor. Não está por do lado. Ai, que dois concorrentes que nos calharam esta noite. Muito bom. Ora bem, a resposta C, com a obrigação, está... Errada. Errada. É sobre o humano. Está a ver onde eu ia? Está a ver? A resposta certa era a hipótese A, sobre o humano. Era a resposta certa. Está a ver onde eu ia? Escreve-se sobre o humano, com ífane. Segundo o novo acordo ortográfico, que entrou em vigor em janeiro de 2009, usa-se o ífane quando o perfixo termina com a mesma letra, que começa a segunda palavra, ou quando a segunda palavra começa com H. Por exemplo, sobre humano, sobre exaltar, sobre erguer, sobre humanizar. Não se usa o ífane após os perfixos co, re e pré, sem acento, como em co-obrigação. Vamos então a contas. Em relação aos nossos concorrentes, tudo na mesma. 600 euros para o Rui Mota, 600 euros para o João Brito. E na caixinha do Brainstorm estão agora 1.400 euros. Vamos então para a nona pergunta. Vamos saber qual é a categoria. História. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... O arco do triunfo, em Paris, foi mandado a erigir por Napoleão, depois da vitória, em que batalha? Hipótese A. Batalha de Gêna. Hipótese B. Batalha de Dresden. Hipótese C. Batalha de Burudino. Ou hipótese D. Batalha de Austerlitz. Rui Mota. Foi o único a carregar no botão. O João não quis nada com o botão nesta vez. Ele só olha para mim agora, até tenho medo de olhar para ele. E então, Rui? É assim, eu se não tivesse ouvido a última alternativa, tinha feito a mesma tática de João. E estou muito inclinado, apesar de não ter as certezas absolutas, mas para a batalha de Austerlitz. Austerlitz. Série D. É a resposta do Rui Mota. Definitiva. Definitiva. Vamos bloquear então a hipótese D. Batalha de Austerlitz. Rui Mota, a sua resposta à hipótese D está... Certa! Muito bem! E é a reviravolta total no marcador. Iniciada em 1806, após a vitória napoleónica em Austerlitz, o Arco do Triunfo representa o enaltecimento das glórias e conquistas do Primeiro Império Francês sob a liderança de Napoleão Bonaparte. Foi inaugurada em 1836, 15 anos depois da morte de Napoleão. Resposta certa para o Rui Mota está então agora na frente, com 800 euros contra 600 euros do João Brito. Avançamos então no jogo, no Brainstorm, mas estamos a aproximar-nos dos últimos 5 minutos do programa, o que quer dizer que já não vamos ter a décima pergunta, vamos avançar para a aposta final. Vamos atualizar os valores da caixa, mais de 200 euros, porque não se fez a décima pergunta, o que quer dizer que a caixa soma agora 1.600 euros. Os concorrentes, o Rui Mota está na frente com 800 e o João com 600 euros. É a diferença mínima, ainda tudo pode acontecer no Brainstorm. Vamos então aos vários cenários possíveis. O Rui Mota tem 800 euros, o que quer dizer que pode apostar tudo e chegar aos 1.600 euros. O João Brito tem 600 euros, pode também apostar tudo e chegar aos 1.200, uma vez que a aposta mínima são 100 euros. O Rui, fazendo essa aposta e perdendo, ficará com 700, o que quer dizer que o João só precisa apostar também 100 euros para chegar ao mesmo valor e conseguir pelo menos um empate no Brainstorm. Antes de fazerem as vossas apostas, vamos conhecer então a categoria da pergunta para a aposta final. E a história? E é uma pergunta com escolha múltipla. Agora sim, João e Rui, façam as vossas apostas. Apostas feitas. Um aplauso para eles. Vamos lá ver se eles vêm jogar para o empate ou se vêm jogar para ganhar. Rui Mota, o nosso campeão, estava na frente. Com 200 euros de vantagem, com 800 euros. E o Rui apostou, para não variar, 100 euros à aposta do Rui Mota. Quer dizer que pode ficar com 900 euros, ou na pior das hipóteses, juntar 700 ao dinheiro que já amelhou no Brainstorm. O João Brito, com 600 euros na mão, podia ter apostado só 100 para tentar o empate, mas não, ele não veio jogar para o empate. Ele apostou 200 euros. Muito bem, João. Parabéns pela coragem. Vamos jogar? Boa sorte aos dois. Obrigado. E a pergunta para a aposta final é esta. Em que ano foi extinto o Tribunal do Santo Ofício em Portugal? Rui Mota, o campeão. Não deixa o seu futuro em mãos alheias. E agora, Rui? Em que ano terá sido? Atenção que se o Rui falhar, ainda pode ser o campeão do Brainstorm. Pode manter o seu lugar. Porque é preciso que o João Brito acerte na resposta depois. E agora, Rui? Está nas suas mãos. Para já. Quando é que terá sido? Hipótese A, 1774. Um 774. Já pensou tudo o que tinha para pensar? Já dei a volta a todas as minhas lógicas e cheguei à conclusão que é 1774. Se não for, erro convictamente. Bloqueamos então a hipótese A. A 1774. É a resposta do Rui Mota. Está bloqueada. O drama. A tragédia. Um horror. A hipótese A. A resposta do Rui Mota está. Errada. João Brito. Dois minutos. Isto aqui era... Tem dois minutos. Era um jesuíta, acho eu. Portanto, 1675, marquês de fombal. Marquês de fombal, pôr com eles todos. Eu aqui tenho duas dúvidas. 821 ou 751. Diz-me a pensar, professor. Não olho para ele. Pense, pense, João. Pense. Não olho para ele. Não olho para mim, João, então. Aliás, o terremoto foi 1700 e qualquer coisa. Foi perto a essa altura. Portanto, marquês de fombal ocorrer com os todos. Ando, os távoras, enfim, aquelas coisas todas. Uma resposta certa e o João é o novo campeão do Brainstorm. Uma resposta errada e o Rui Mota continua a ser o nosso campeão. Diga bem entre o tempo. Diga bem entre o tempo. Diga bem entre o tempo. É B e a D. São as minhas dúvidas. Entre a B e a D. 1821 ou 1751? 1751 não, porque isso foi uma data, foi quando a nossa, quando corremos lá com os espanhóis daqui para fora a Ponta Fé, mandamos os gás lá do armário. 1764 foi antes do terremoto, muito antes do terremoto, com marquês de fombal, enfim, sabe? Eu penso que isto foi 1821. 1751 foi antes do terremoto. Não sei se já estava Dom José ou não sei quantos. Bem, é uma das duas, onde ali está, a cara da amendoá, quem está livre-livre-está, é uma das duas, sério, depois se dá a certeza. 30 segundos, João. Claro. 15 segundos. Preciso de uma resposta definitiva. 20 segundos, João. 1751. 1751 é a sua resposta final? É. É? Posso bloquear? Posso. Tenho a certeza absoluta? Absoluta. Hipótese D, 1751 é a resposta do João. Estão a bater palmas porquê? Não disse, não disse que estava certa. É a segunda, se calhar. Por causa das minhas contas, enfim. Mas eu dou um marquês de fombal, que os gás todos aqui para fora, força. Gostou desta resposta? Oi, gostei. Gostou? Era a das dúvidas que eu tinha. Então fica bem entregue ao João, é isso? Fica. Definitivamente, marquês de fombal. Terminou com o santo ofício. 74, fins do terremoto. Eu sei que tivesse ido ali antes do terremoto, no 1774. Não sei, enfim, apostava, asquelas coisas todas. No 174. Os jesuítas. Definitivamente, acho que foi 51. Penso eu, de que... Também entrei. Não tirei-me daqui, Sérgio. Em 23 de Maio. Pai, que entra essa data? Diga o resto. Até pode ser o dia 23 de Fevereiro. 31 de Fevereiro. Até pode ser 31 de Fevereiro. Diga o resto. Meus amigos, aconteça o que acontecer, foi uma noite inesquecível. Obrigado, obrigado. Em 23 de Maio de 1536, a pedido de Dom João III ao Papa Paulo III, foi instituída a Inquisição em Portugal. Claro. A sua primeira set foi Évora, onde estava instalada a corte. A Inquisição foi extinta gradualmente. E a resposta do João Brito, 1751, para se tornar o novo campeão do Brainstorm, está... Estire-me daqui. João. Quero que foi, aliás, o Rui, de igual modo, digo o Rui. Está com uma ciumeira, está com uma ciumeira. O Rui está com uma ciumeira. Eles estavam a noite toda nisto. Ah, porque é agradável. Mas temos que acabar com isto. A resposta do João, 1751, está... Vai-a-me Deus. Vai-a-me o padre de Dom Vieira. Cada vez que eu vou dizer, você interrompe-me. Vale-a-me o padre de Dom Vieira. Oi. Vou formular. É, vinho 3 de maio. É que eu estou a gostar tanto disto, não quer que acabe. Ah, tem problema. Mas faz mal. A resposta do João Brito, agora é que é, se você não interromper, está... Olhe para mim, João. Olhe para mim, João. Força. João. Desliz. Está errado, João. Está errado. O que quer dizer que o Rui Mota é o campeão do Brainstorm. É 1221, não é? É 1221. 1821, era a resposta certa. Vamos dar um abraço de grupo, é isso? Vamos dar um abraço de grupo. Era a resposta de um amigo, a mim, a apesar... A gente se humeira, eu. Era a resposta de um abraço. Pronto, eles já não querem saber. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Temos que atualizar as contas. Ora, muito bem, João, temos que nos despedir. É óbvio. João, tinha 600 euros, apostou 200 e perdeu, mesmo assim leva para casa. 400 euros do Brainstorm. Muito obrigado por ter vindo, João. Já vim no vídeo, já estava certo. Grande concorrente. Ah, claro. Vamos saber quem foi também o vencedor do jogo de casa. Parabéns, 250 euros. São seus. Obrigado por estar a jogar connosco. E agora as contas do Rui Mota, que continua como campeão do Brainstorm. Tinha 800 euros, apostou 100, perdeu também na aposta final, mas ganha mais 700 euros para a sua conta e um total acumulado de 5.300 euros para o Rui Mota. E é o Rui que vai continuar connosco no próximo Brainstorm e amelhar ainda mais dinheiro. E agora ele se soltear as conversas e nós vamos embora. E agora ele se soltear as longas. E é o Rui Mota. Legenda Adriana Zanotto